Olá, eu sou Ana Isabel Jordão, hoje dia 20 de julho de 2022 e nós vamos tratar sobre dois temas bastante interessantes relativos ao direito previdenciário. E para você que ainda não nos segue e não se mantém atualizado constantemente e diariamente, essa é a sua oportunidade. Não esquece, aperta o sininho e fique recebendo notificações acerca das nossas atualizações semanais aqui no Previdência em 10 minutos. Hoje nós vamos falar sobre o recurso repetitivo tramitando no STJ que vai discutir a possibilidade de cancelamento de aposentadoria por invalidez que tenha sido concedida na justiça, tenha sido concedida ao segurado na justiça. Se pode então o INSS cancelar administrativamente esta aposentadoria. E mais, TRF4 decide que trabalhador rural em regime de economia familiar deve sim receber o salário maternidade. A quinta turma do Tribunal Regional da Quarta Região, o TRF4, garantiu a concessão do salário maternidade para uma trabalhadora rural em regime de economia familiar. Em 2018, a segurada havia ajuizado uma ação explicando que já tinha solicitado o salário maternidade em 2016, quando do nascimento de sua filha. Porém, o INSS negou o benefício sob a justificativa de que não haviam os requisitos para a concessão do salário maternidade. No entanto, a trabalhadora sempre frisou que exercia atividade rural e que tinha, portanto, qualidade sim segurada. Além disso, a seguradora cumpriu o tempo de carência necessário, a saber, dez meses. Visto que trabalhou durante todo esse tempo, todos esses dez meses anteriores ao nascimento da filha. Porém, a decisão de primeira instância julgou o pedido como improcedente e a trabalhadora rural foi obrigada, então, a recorrer desta decisão para o TRF4. Em análise deste caso, o tribunal entendeu que os requisitos para a concessão do benefício foram, sim, cumpridos. O tribunal ainda destacou que os documentos da segurada dos seus genitores comprovavam a atividade e a qualidade de agricultor e de segurado especial, bem como foi ali constatada a situação de regime de economia familiar. O TRF4 reforçou ainda que o exercício da atividade urbana feito por um dos integrantes do grupo familiar, né, no caso, o pai da segurada, era um curto período de tempo antes do nascimento da criança. Esse curto período de tempo em atividade urbana não tem a força de descaracterizar a condição de segurada especial do requerente porque não descaracteriza o regime de economia familiar. Então, o TRF4 deu provimento ao pedido da segurada e determinou ao INSS o pagamento do salário maternidade. Ainda, sobre essa questão, é bastante relevante a gente ressaltar que nem sempre o exercício de atividade urbana vai descaracterizar o trabalhador rural. Isso precisa ser analisado individualmente no caso a caso, mas esse entendimento já é corrente, as pessoas já estão trabalhando muito bem dentro dessa perspectiva. Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de cancelamento de aposentadoria por invalidez ou por incapacidade, né, o nome correto do benefício, aposentadoria por incapacidade, que tenha sido concedida de forma, de maneira, pela via judicial. Então, sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir a seguinte tese, a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa após regular realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional. Vamos lá. Trocando em miúdos, o que é que o STJ vai analisar? Aquelas situações em que a gente tem um benefício de aposentadoria por invalidez antiga, aposentadoria por invalidez atual, aposentadoria por incapacidade concedida judicialmente, então o cidadão ingressa na justiça, consegue esse benefício de forma, né, pela via judicial e o INSS convoca no âmbito administrativo esse cidadão para uma nova perícia de reavaliação. Esta perícia de reavaliação está prevista na legislação, né, que pode acontecer de dois em dois anos, né, a frequência em que ela deve ocorrer é de dois em dois anos, essa revisão, então, do benefício por incapacidade, da aposentadoria por incapacidade. Aí o INSS, então, convoca essa pessoa e muitas vezes nessa convocatória essa pessoa recebe a alta, a chamada alta, então a aposentadoria, ela é cessada, esse cidadão passa a receber o que a gente chama de parcelas de recuperação que duram um ano e meio, são 18 meses, você recebe nos primeiros seis meses de sua aposentadoria integral, nos próximos seis meses você recebe metade dessa aposentadoria e nos últimos seis meses você recebe, então, 25% do valor do que seria a sua aposentadoria. Então, essa aposentadoria era revertida, esse cidadão volta por estar apto, retorna ao mercado de trabalho. Nessas circunstâncias, então, o STJ chamou para si a responsabilidade através do tema 1157, o tema a ser discutido, é da relatoria do ministro Herman Benjamin, né, o ministro já determinou a suspensão de todos os processos que estão tramitando nesse sentido, onde o cidadão irresignado com essa suspensão administrativa acessa judicialmente, arguindo que houve, então, a chamada quebra da coisa julgada, porque você tem a aposentadoria concedida judicialmente, o cidadão está em gozo desse benefício por uma concessão judicial e ao cancelar, esse é o entendimento de alguns, ao fazer este cancelamento administrativo, ou seja, convocando o sujeito no INSS, realizando nova perícia, o INSS estaria, então, quebrando a coisa julgada. Essa é justamente a questão a ser decidida, a questão a ser debatida no âmbito do STJ sobre a relatoria do ministro Herman Benjamin. Na verdade, com a suspensão dos benefícios, o ministro visa, então, evitar decisões conflitantes da matéria, né, e aí, então, teriam-se ainda a quebra da isonomia, a gente sabe que hoje a sistemática estabelecida no nosso CPC, no nosso código de processo, estabelece que em situações onde você tem muitos processos semelhantes, né, que tem uma tese jurídica de fundo aí a ser analisada, a ser discutida, você usa essa estratégia, você suspende todos os processos e puxa um caso, pinça ali um caso em que vai ser o caso em que vai se debater essa matéria e, após essa decisão, essa decisão passa a vigorar para todos os processos semelhantes em que se tenha essa discussão desta mesma tese. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar, então, a tão relevante decisão do tema 1157, pode o INSS administrativamente cancelar, né, cancelar ou suspender a aposentadoria, né, por incapacidade concedida no âmbito da justiça, né, com todo um processo tendo tramitado e já em transitado e julgada a sua decisão, a sua sentença. Este é o tema do STJ, que será discutido no tema 1157. Vamos acompanhar de perto mais essa importante decisão para os segurados do INSS. INSS. Essa decisão é uma decisão que está sendo discutida no âmbito do INSS. A gente não está falando aqui de servidores públicos, de todas as pessoas, então, que tenham acesso aos regimes próprios de previdência. Lembrando, pessoal, que as listas dos precatórios, dos pagamentos via precatórios, já foram liberadas pelos cinco tribunais, TRF 1, 2, 3, 4 e 5, já liberaram as suas listas. Então, caso você tenha aí valores atrasados a receber do INSS, pode consultar no site dos tribunais se o seu processo será pago ou se ele ficará para pagamento, ainda que residual, no ano de 2023. Essas são as nossas considerações de hoje. Na próxima semana, a gente se encontra mais uma vez para discutir e debater o direito previdenciário. Aqui na rede Previdência, você fica sempre atualizado. Mais uma vez, não se esquece, não perca essa oportunidade. Ativa o sininho e seja lembrado de se atualizar.